Fala gente, sou Rafael Vigênio, professor de História e venho aqui para te ajudar nessa reta final, nesses meses que antecedem a prova do Enem. E hoje a minha aula, ela vai falar de um dos assuntos, de um dos pontos que tem uma certa recorrência na prova de Ciências Humanas. Nós vamos, eu vou passar uma dica aqui para vocês, referente especificadamente sobre revoltas, né? História do Brasil é uma história de muitas rebeliões, de muitas revoltas. Inclusive é bom trabalhar esse assunto, porque isso quebra um paradigma, né? Uma história ambulante que se fala que o Brasil é um país pacífico. Pacífico nada. Você vai para a Colônia, você teve várias revoltas. Você vai para o Império, período regencial, você tem várias revoltas. Você vai para a República, muitas revoltas. E é exatamente neste período chamado de República que nós vamos trabalhar aqui com vocês duas revoltas, tá? Então o período republicano, ele é longo, ele é extenso. A minha dica, ela vai ali focar nas revoltas da República Velha, República dos Coronéis, enfim. Tem vários nomes para esse período. E a minha dica vai exatamente em cima de duas revoltas que têm suma importância para a sua prova do Enem. Então vamos lá, vamos ser direto aqui. A primeira dica, a primeira fala vai ser exatamente sobre a revolta da vacina. Observe que a revolta da vacina, ela é considerada uma revolta urbana, né? Porque nesse período você tem as revoltas rurais e você tem as revoltas urbanas. As revoltas rurais, uma delas é a de canudos, mas você ainda tem o Contestado, que acontece lá no sul do Brasil. Você ainda tem a do cangaço, o movimento dos cangaceiros, que também acontece no Nordeste brasileiro. E você tem a de canudos, que vai ser o foco da nossa dica. E nas urbanas, você vai se deparar com a revolta da vacina, revolta da chibata, movimento tenentista. Então veja, esse período não falta a revolta a se estudar. Vamos lá, vamos só. O que aconteceu com a revolta da vacina no ano de 1904? O presidente do Brasil era um senhor chamado de Rodrigues Alves. E ele, quando se tornou, assumiu a presidência, havia uma onda, uma epidemia de muitas doenças na capital federal, no Rio de Janeiro. Você tinha varíola. Para você ter ideia, gente, de quanto essa questão da doença era uma característica da capital federal, você chegava a encontrar peste bubônica. Para você que está estudando aí com o Enem, peste bubônica é uma doença que apareceu na história da humanidade no final da Idade Média. Lá no século XIII, século XIV, nós estamos no século XX, nós estamos falando de uma revolta. No século XX, no Rio de Janeiro, você ouvia dizer, você ouvia falar pessoas morrendo de peste bubônica. A época era mais conhecida como peste negra. Então, era um ambiente de muitas doenças. Você tem um livro, que é um clássico sobre o Rio de Janeiro, que é conhecido como Cidade Febril. Então, hoje em dia, o Rio de Janeiro, que é conhecido como a cidade do sol, das praias, do carnaval, teve uma época que era Cidade Febril, de tanta gente que adoecia naquela cidade, na capital. E Rodrigues Alves foi fazer uma intervenção nesse problema. Para isso, ele, a partir de uma análise, de uma equipe, você tem a necessidade de se fazer uma reforma urbana no Rio de Janeiro. E, para isso, ele tem como seu braço direito o prefeito do Rio de Janeiro, que era um engenheiro, conhecido como Pereira Passos, e uma campanha de vacinação que vai ser ajudada, que vai ser orquestrada pelo Oswaldo Cruz. Então, ele coloca em prática a reforma urbana, com a derrubada de casas populares, com reforma de ruas, e, ao mesmo tempo, ele faz a vacinação obrigatória. E aí está o grande problema, porque na hora que você fez a reforma urbana, na hora que ele fez essa reforma, você deixou uma população desabrigada, sem ter para onde ir. Muita gente ficou com medo, nas notícias falsas, de que aquela vacina que era para melhorar de uma determinada doença, na verdade, fosse o extermínio de uma população pobre. Então, a revolta, ela vem pelas condições de vida da população, pela reforma urbana mal feita, pela vacinação obrigatória, sem uma campanha de conscientização, ou seja, de forma autoritária. Mas, onde é que eu quero que você lembre? Tire da sua cabeça a ideia de que a revolta da vacina é uma revolta do brasileiro que não quis se vacinar. Não é isso. Os motivos eu já expliquei. Massa? Vamos para a outra. A outra revolta, que é uma rural, é conhecida como revolta de canudos. Eu até fiz uma anotação aqui, que é, primeiro ponto, o líder da revolta era um senhor chamado de Antônio Conselheiro. Ele era um beato, ele era alguém que não era da igreja, formado na igreja, mas que tinha lido a Bíblia, era um curioso das Escrituras Sagradas e que saiu do interior do Ceará, andando, peregrinando pelo interior do Nordeste, até a Bahia, prometendo àquela população sertaneja pobre de que iria salvá-los e que iria tirá-los da pobreza, que iria dar a eles uma vida melhor. Nesse discurso, numa época em que o coronelismo tinha muita força, em que a fome, que a seca era muito presente, ele convenceu uma parcela grande da população sertaneja que foi com ele. Só para você ter ideia, gente, você tem registros de que, ao chegar na Bahia, onde ele constrói o Arraial de Canudos, algo em torno de 20 mil pessoas teria chegado com ele. Esse número não é exato, devido a dados da época, mas se aproxima disso. E sem contar que depois mais gente foi chegando. Exatamente porque, quando chegou lá na Bahia, em Canudos, ele, de fato, construiu a região, a cidade de Canudos, o local. A vida daquela população humilhada pelos coronéis, de fato, houve uma melhora, de fato, houve uma evolução e, com isso, mais gente foi morar nessa região. Fazendo com que o governo, aliado aos coronéis e a oposição da própria Igreja Católica, acabasse unindo essas três forças, mas principalmente do governo federal, enviando o exército para acabar com Canudos. O que é que chamou a atenção? A forma como a população conseguiu resistir. Beleza? Então fica de olho nessas dicas aí do professor Rafael. Valeu, galera! Obrigado. 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 Obrigado.